E aí, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você comunicador, comunicadora, futuro comunicador, futura comunicadora, buscando melhorias e buscando conhecimento e buscando a evolução em relação ao uso da linguagem. Vamos começar, então, o nosso trabalho mais técnico agora. Você acabou de conhecer o que é a linguagem, quais são esses contextos que eu tanto falei na nossa aula de apresentação, conheceu já, que já viu que a linguagem é muito mais do que um certo e errado, sim, mas também sabemos a importância da nossa normativa, também sabemos que algumas fugas, principalmente nos contextos que exigirão a nossa linguagem de terno, eu preciso tomar cuidado com alguns pontos. E a conjugação de alguns verbos é um ponto que pega bem aí. É um ponto que aparece bastante, é um grande pecado, vamos dizer assim, de muitos comunicadores. Não ainda falando da concordância, ok? Mas a conjugação de alguns verbos irregulares. O que são verbos irregulares, primeiro? São aqueles verbos que vão sofrer uma modificação no que a gente chama de radical. Como assim? Se eu pegar, por exemplo, o verbo cantar. O radical é cante, certo? Então, eu vou conjugar no presente. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Cante, cante, cante. Igual. Ah, no pretérito, eu cantei. No futuro, eu cantarei. No futuro do pretérito, eu cantaria. Eu cante, cante, cante. Fica igual. Toda hora. Agora, se eu pegar, por exemplo, o verbo fazer. No pretérito, eu vou falar que eu fazi. E sim que eu fiz. Então, fá virou fiz. Fazer. Fiz. Percebeu? Mudou esse radical. Então, fazer é um verbo irregular. É um verbo irregular. Se eu pensar, por exemplo, no verbo pôr, no tempo que a gente chama de futuro do subjuntivo. Ah, caco, não lembro esses nomes. Tudo bem, tudo bem. Só pensa no quando eu. Verbo pôr. Quando eu puser. Os verbos regulares não vão mudar. Verbo cantar. Ah, quando eu cantar. Verbo falar. Quando eu falar. Verbo brincar. Quando eu brincar. Verbo pôr. Quando eu puser. Olha a irregularidade aí. Verbo caber. Quando eu couber. Olha a irregularidade na conjugação aí. Mas muitos verbos irregulares são conhecidos nossos. São conhecidos nossos. Eu vou me preocupar com aqueles verbos irregulares que são mais comuns de aparecerem incorretos na conjugação. E agora eu falo em corretos em relação à normativa. Você já sabe bem o porquê. É um ponto. Conjugação verbal, cara. Assim como concordância. É um ponto que muita gente repara. Você sabe que eu trabalhei alguns anos como apresentador de eventos, mestre de cerimônias. Aliás, é uma atividade que eu gostaria muito de voltar a fazer porque eu de fato era apaixonado por isso. Mas eu andei um tempo fora dos eventos e agora eu estou voltando. Mas você sabe que na época, isso foi em 2002, 2003 até 2008 mais ou menos. Eu pegava muitos trabalhos. Eu trabalhava para uma produtora e eu pegava muitos trabalhos e a produtora me falava isso. Que ela falava assim, Caco, estou mandando você porque é um trabalho que vai precisar de muito improviso. E o cliente pediu para que eu mandasse alguém que falasse bem. Bem no sentido de não mandar o nós vai no palco. A gente falou, não quero ninguém com erro de português aqui no palco, hein? E vários clientes falavam isso para a produtora. Não quer, só não manda alguém com erro de português. O cara fala certinho, ele vai ter que improvisar muito. Então eu não quero ninguém com erro de português. Percebe? Então, esse conhecimento do idioma, e você percebe, não é um português castiço. Não é isso que o cara quer. Ele não é, ó, quero alguém que fale difícil. Quero alguém que humilhe o pessoal com vocabulário. Não, não. Ele só quer alguém que faça as construções de acordo com a normativa para não gerar o ruído da comunicação. Beleza. Mas isso sempre e já era um diferencial no meu trabalho. Eu já era professor de português, de fato, na época. Mas eu já tinha isso como um diferencial na linguagem. Por conta de alguns cuidados que eu percebia já que muita gente não tomava. Muitos apresentadores que trabalhavam também na produtora, quando eu os vi apresentando, eram excelentes performers, mas não tomavam cuidado com alguns pontos da gramática. E aí, para alguns eventos, não dava. E você também que trabalha com eventos, sabe que muitas vezes, ou você que é radialista, você que é comunicador, você que é vendedor, sabe que muitas vezes cai um texto na sua mão e você tem que ler e falar aquele texto lido. E às vezes aquele texto vem com um erro. Na hora eu já arrumo, principalmente se for escrito. Aí na hora já... Ah, tá, isso aqui não, tá errado, tá errado, tá errado. Porque a pessoa que escreveu também, às vezes é o próprio cliente, o cara que foi lá, rascunhou alguma coisa. Eu quero que você leia isso aqui, quero que você anuncie meu produto, anuncie esse texto aqui. E aí? Eu preciso ter o meu conhecimento. Eu sou o comunicador, não é o cliente. Se o cliente fosse o comunicador, ele não me contrataria. Então, é obrigação minha saber na dublagem quantas vezes não vem texto errado na dublagem. Quantas vezes. Tem até um caso recente dessa semana. Eu teria vários casos para contar aqui para vocês. Mas eu estava dublando um reality para a Netdeal. E no texto estava mandato de segurança. Mandato de segurança. E aí, na hora eu estava falando, mandei mandado de segurança. Já arrumei, aliás, mandato e mandato. Já estou até falando, mas vai estar na nossa aula de dicas. Aliás, eu ia falar disso para vocês na nossa aula de dicas, mas acabei fazendo essa introdução agora. Então, tá bom, tudo bem. E mandei mandado de segurança, a diretora parou a gravação. Caco, saiu mandado de segurança. No texto está mandato. Aí eu falei aqui mandato, vigência de político, tempo de vigência. Nesse caso é mandado, o documento de segurança é mandado de segurança. Aí ela parou, pegou o celular, sabe que eu sou professor de português. Mas pegou o celular. Ah, é verdade, mandado mesmo. Verdade. Tá bom, então valeu. Valeu, Anel. Caramba. Então, quer dizer, ela não sabia, não teria obrigação. Na verdade, teria, porque é comunicadora, mas tudo bem. Mas não sabia, acontece. Tranquilo, né? A pessoa não saber. O que eu estou contando nesse caso, por quê? Imagine que eu também não soubesse. Eu ia falar mandato de segurança porque assim estava no texto. A minha diretora de dublagem não sabia. Ia passar por ela, ia valer o Anel. O técnico também não estava sabendo. De repente, o cara que faz a mixagem do programa, pra você, se você não é dublador, passa por todas essas etapas. O cara que faz a mixagem do programa também não sabe dessa diferença. Ou nem percebeu que é mandato, mandado, não repara nessa diferença. Vai pro ar, mandato de segurança. Com a minha voz. Pronto. Quem é o comprometido da história? O Caco falou, mandato de segurança. Essa vai recair sobre mim, porque das pessoas que estão assistindo, muitas vão saber. Ou então, nossa, olha que trabalho horrível. E todo o resto que você faz é comprometido porque você falou um mandato de segurança ali. Percebe? E isso em vários contextos da comunicação. Eu estou te dando aqui um exemplo do que acontece. E quantas vezes você não vê folders de campanhas com falhas, fugas da norma padrão, contextos formais, a propaganda da empresa. O cara faz o cartão dele e põe lá alguma frase, alguma coisa, uma sentença com um erro gramatical, um erro ortográfico, com uma troca de palavras, ou na publicidade da loja, ou o próprio profissional que lida com pessoas, que acaba falando ou se expressando com alguns pontos que, mesmo considerando todos os graus da variante, são pontos que comprometem o interlocutor, comprometem o contexto da enunciação. Bom, por essas e outras, vamos também dominar, além de dominar as variantes, vamos também conhecer os principais pontos que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente produz uma comunicação profissionalmente. E, mais uma vez, eu estou falando aqui com profissionais que utilizam a comunicação como uma das ferramentas do seu trabalho, se não a principal ferramenta do seu trabalho. Beleza? Bom, chega de blá blá blá, eu falo demais para variar. Vamos falar dos verbos irregulares, então? Verbos irregulares, principais, conjugação dos principais verbos irregulares. Mas, começando, eu sempre vou fazer assim, vou colocar algumas sentenças e a gente vai arrumar. Todas as sentenças que aparecerem na sua tela possuem algum erro gramatical, ok? Mas são frases que a gente diz, por exemplo, Você se lembrará de mim sempre que ver esta foto? Ou, quando ver de novo, irei reconhecê-lo. Cara, percebe que, se eu falar para você, Ah, comi 200 gramas de mortandela. 200 gramas de mortandela. É uma sentença toda que, pô, pera, soa, gera um estrelhamento profundo. Agora, eu chego para você e falo, Ah, se você ver a Jurema, manda um recado para ela. Você já viu aquele filme? Não. Quando você ver, você me conta se ele é bom ou não? Estou curioso para saber, rapaz. Quando você vê, você me conta? Você vê? São estruturas que a gente usa no dia a dia, mas em um contexto formal da enunciação, a gente tem que se preocupar. Por quê? Esse tempo do futuro, do quando eu, não do eu farei, mas do quando eu fizer, quando eu falar, é o que a gente chama de futuro do subjuntivo. E, como eu te falei agora há pouco, os verbos regulares têm para o futuro do subjuntivo a mesma forma do que a gente chama de infinitivo. Só para refrescar a sua memória. O infinitivo é o, como a gente costuma dizer, o nome do verbo. Então, verbo cantar, futuro subjuntivo, quando eu cantar. Verbo falar, futuro subjuntivo, quando eu falar. Agora, os verbos irregulares mudam. Verbo caber, futuro subjuntivo, quando eu couber. Verbo pôr, futuro subjuntivo, quando eu puser. Então, os verbos irregulares mudam. Quando eu produzo a sentença, quando você vê a jurema, mande um recado para ela. Eu estou considerando que o verbo ver é regular e ele não é. Ele é irregular. Ele é irregular. O verbo ver no futuro do subjuntivo vai ser conjugado da seguinte maneira. Não quando eu ver, mas sim quando eu vir. E perceba que eu estou conjugando o verbo vir. O verbo ver, aliás, e não o verbo vir. O verbo ver, quando eu vir. Então, quando eu vir a jurema, eu mandarei o seu recado. Se eu vir o filme, eu te direi se ele é bom ou não. Você se lembrará de mim sempre que vir esta foto. Quando eu o vir de novo, irei conhecê-lo. Eu estou sempre aí conjugando o verbo ver nesses casos. E o verbo vir, Caco? Como é que fica? Quando eu vier. Então, uma coisa é, se você vir, se eu vir o filme, eu te direi se ele é bom ou não. Outra, se eu vier aqui, eu resolverei o seu problema. Depois que eu vier aqui, quando você vier aqui, deu para entender essa diferença? A conjugação, nos outros tempos, vai se manter como qualquer conjugação. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes. Tia do interior lá, tia virdes. Quando eles virem. Ok? Mas, de fato, como a gente está se preocupando com o contexto oral, da comunicação, um vós, por exemplo, quando vós virdes. Quando você vai tratar alguém por vós, meu velho? Então, me interessa que você fixe, principalmente, o eu e o ele. Por quê? Os pronomes de tratamento, vossa senhoria, vossa excelência, o senhor, a senhora, você. Os pronomes de tratamento vão pegar a forma do ele. Então, um eu, um ele, um nós e um ele são os importantes. O tu e o vós, dificilmente você vai usar numa comunicação cotidiana. Mesmo profissional, mesmo num contexto mais formal, imagino eu apresentando um evento em, sei lá, num contexto político, internacional, para todos os presidentes e tal, com tradução simultânea, que seja, eu não vou tratar os meus interlocutores por vós. Vou tratar por os senhores, não vou tratá-los por vós. Ou se forem políticos, por vossas excelências, enfim, por vós eu não vou tratar. Ok? Então, não precisa me preocupar muito com isso, não. Quando eu vir o filme, se você vir o filme, quando ele vir o filme. O vier também, quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier. Quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Para você conhecer a conjugação, mas principalmente o verbo ver, nesse futuro do subjuntivo, quando eu vir. Tá claro? Outras sentenças que a gente costuma produzir. O médico remedia seus pacientes com muita atenção. Cara, é sempre o mesmo repórter que media o debate entre os políticos. Eu ancio por novas experiências. Talvez, alguma dessas sentenças já tenham chamado a sua atenção. Talvez as três, talvez só uma, talvez duas. Mas, todas elas têm problemas de comunicação. Todas elas têm problemas de conjugação verbal. O que vai acontecer? Quero te falar dos chamados verbos do Mário. Os verbos do Mário são cinco verbos terminados em IAR, I-A-R, IAR, que são conjugados da mesma maneira. Que são mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Cara, esses cinco verbos são conjugados exatamente da mesma maneira. Vamos começar com aqueles que a gente costuma conjugar mais corretamente. Odiar, eu odeio, incendiar, eu incendeio, ansiar, eu anseio. Beleza? Odiar, eu odeio, incendiar, eu incendeio, ansiar, eu anseio. Estou te dizendo que esses cinco verbos são conjugados exatamente da mesma maneira. Pensa comigo. Se, odiar, eu odeio, incendiar, eu incendeio, ansiar, eu anseio. Como vai ficar o verbo remediar? Eu, remedeio. Remedeio, é estranho, cara. É estranho, mas existe. Lembra sempre de mim. Eu sou estranho e existo. Então, não é porque é estranho que deixa de existir. Se no meu contexto eu perceber que gera estranhamento, em vez de conjugar incorretamente, eu vou trocar o verbo. Troca o verbo. Mediar, eu medeio. Eu medeio o debate entre os políticos. Vamos arrumar nossas três sentenças, então, pensando nos verbos do Mário? Verbo remediar. Na C. O médico remedeia seus pacientes com muita atenção. Na D. É sempre o mesmo repórter que medeia o debate entre os políticos. Na E. Eu anseio por novas experiências. Tranquilo, verbos do Mário? Um cuidado especial. Especial. Verbo maquiar. Ah, Caco. Se mediar, eu medeio. Se aranceio, remediar, remedeio. Se a gente acendeu, já odeio. Maquiar, eu me maqueio. Certo? Não. Não, porque o verbo maquiar não entra nos verbos do Mário, tá vendo? Então, ele é regular. Ele não muda o radical. Esse maqui não vai virar maquê. Maquiar, eu não me maqueio. Maquiar, eu me maquio. Eu me maquio. Tu te maquias. Ele se maquia. Nós os maquiamos, vós vos maquiais. Ele se maquia. Então, nada de... Ah, ela sempre se maquia na hora de sair. Pronto. E atrasa a saída de todo mundo. Não. Nada de ela se maquia. Ela sempre se maquia na hora de sair e atrasa a saída. Enfim. Ah, eu... Quando eu vou fazer palhaço, eu me maquio. Eu me maqueio em 15 minutos. Não. Eu me maquio em 15 minutos. Tranquilo? Verbo maquiar é regular. Não sofre modificação na conjugação. Uma falha de pronúncia muito comum é essa aí. No Natal nós ceiamos na casa de meus avós. Ele não conseguiu frear o carro a tempo. É engraçado que a gente, às vezes, passa por cima de muitos ditongos. Até que o Márcio pega no pé por causa disso. Então, ah, eu fui no colégio. Não é no colégio. No colégio. Ele faz questão desse ditongo. No colégio. E a gente come muitos desses ditongos. E esse aí a gente põe onde não tem. Esse aí a gente põe onde não tem. Quando tem, a gente engasopa. Quando não tem, a gente coloca. Nós ceiamos. Ele não conseguiu frear o carro. Cara, toma cuidado com os verbos terminados em e-ar. Os verbos terminados em e-ar. Não em i-ar como os verbos do Mário. Os verbos terminados em e-ar. E-a-r e e-ar. Principalmente os verbos que derivam de substantivos que tem i. Por quê? Perceba que o substantivo é receio. O substantivo tem o receio. Mas o verbo é recear. O substantivo é freio. Mas o verbo é frear. O substantivo é ceia. Mas o verbo é cear. Aliás, essa terminação e-ar não existe no português. Não tem nenhum verbo, te garanto. Não tem nenhum verbo no português que termine em e-ar. Ou termina em i-ar ou termina em e-ar. Em e-ar eu não tenho. Então, ah, ele foi frear. Foi ceia. Não vai recear tal coisa. Não, não, não. Recear. Não vai frear. Você vai cear na casa dos seus avós. Tudo bem? A conjugação, eu vou conjugá-la no presente só para chamar sua atenção. Principalmente para o nós e para o vós. Por quê? Eu ceio, tu ceias, ele ceia. Nós ceamos. Vós ceais, eles ceiam. Então, no nós e no vós, ele mantém o radical sem o i. Cear, ceamos, ceais. Pensa em qualquer outro verbo terminado em e-ar. Pensa, por exemplo, em saborear. Eu saboreio, tu saboreias, ele saboreia. Nós saboreamos, vós saboreais, eles saboreiam. Percebeu? No nós e no vós não tem o i. Isso para nenhum verbo terminado em e-ar. Mas, de fato, o que a gente vê mais a pronúncia trocada aí é nos verbos que tem o i no radical. Cuidado. Seria bom se vocês contessem seus desejos. Eles se entreteram contando piadas. A polícia não interviu a tempo de evitar o roubo, mas os próprios lojistas deteram os bandidos. Isso só dará certo se você supor que todos cumprirão sua parte. Se o médico prever a doença e intervir a tempo, tudo se resolverá. O que a gente vai ter aí? Os chamados verbos derivados. Verbos derivados são aqueles verbos que vêm dos outros. São derivados. Então, do verbo ter, eu vou ter como derivado os verbos como deter, reter, conter, entreter, abster e outros. Do verbo ver, eu vou ter, por exemplo, rever e prever. Do verbo vir, eu vou ter como derivado o intervir e convir. Do verbo por, eu tenho uma pancada. Repor, compor, supor, sobrepor, transpor, dispor, antepor. Todos os verbos terminados em por, são derivados do verbo por. Beleza. Cara, qual que é a pegada dos verbos derivados? Pensa sempre nos verbos primitivos. Ou seja, dificilmente eu vejo e ouço principalmente alguém trocar a concordância do verbo ter. A concordância, a conjugação do verbo ter. Difícilmente. Eu nunca ouvi ninguém falar, por exemplo, Ah, ele não deu a oportunidade de fazer isso. Ele não deu oportunidades na vida. Ele não deu oportunidades? Não, o verbo ter, ele não teve oportunidades. Certo? Se no verbo ter, ele não teve. Deter, ele não deteve. Reter, reteve. Conter, conteve. Entre ter, entreteve. Não, o palhaço não entreteu as crianças, não. O palhaço não entreteve. Se o verbo ter, ele não teve. Entre ter, ele não entreteve. Deu pra entender a pegada? Conjuga sempre o primitivo. Verbo ter no nosso tempo lá que eu acabei de te explicar do futuro do subjuntivo, do quando eu. Ah, quando eu ter 30 anos, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer uma viagem. Quando eu ter 30 anos, não, quando eu ter não. Verbo ter, quando eu tiver. Se o verbo ter é quando eu tiver, conter vai ficar como? Quando eu contiver. E o reter? Quando eu retiver. E o entreter? Se o palhaço entretiver. Então, cara, está pensando na conjugação de qualquer verbo derivado, vai sempre primeiro para a conjugação do primitivo. Conjuga o primitivo. Conjugando o primitivo, a conjugação do derivado é igual. Mas pensa no primitivo. E isso, cara, como eu falo para você, são pontos que você vai se policiando no dia a dia. No dia a dia. Não é só no meu contexto da comunicação formal, na hora que eu estou lá, que eu vou me preocupar com isso. Aliás, eu tenho que internalizar isso de tal maneira que na hora que eu esteja falando, já sai naturalmente. Isso tem que ficar orgânico em você. Como você vai perceber isso? Treinando no dia a dia. No dia a dia, você se policia. Para na hora em que você estiver em destaque, se preocupando com o assunto, já tem outros pontos para se preocupar no contexto profissional da comunicação. Aí, isso está internalizado em você. Verbo ver. Como que é o verbo ver mesmo no futuro do subjuntivo? Quando eu ver, né? Não. Quando eu vir. Bacana. Se o verbo ver é quando eu vir. Como você acha que vai ficar o verbo prever? Quando eu previr. Percebeu? É sempre igual ao primitivo. Se o verbo vir é quando eu vier. Intervir quando eu? Intervier. Convir. Convir. Se eu convier. Do verbo pôr tem uma pancada. Como que é o verbo pôr no futuro do subjuntivo mesmo? Quando eu puser, né? Quando eu puser. Cara, olha só que legal. Se o verbo pôr é quando eu puser. Repor quando eu? Repuser. Compor quando eu? Compuser. Transpor quando eu? Transpuser. Sobrepor quando eu? Sobrepuser. Supor quando eu? Isso. Supuser. Supuser. É engraçado que às vezes o estranhamento trai a gente. O ouvido trai. Porque é muito comum isso, principalmente com a aula presencial, né? Que eu estou conversando com aluno e tal. Mas é muito comum falar assim. Verbo pôr quando eu? Repuser. Compor? Compuser. Transpor? Transpuser. Sobrepor? Sobrepuser. Supor. Cara, é tudo igual, não é? Repor, repuser. Compor, compuser. Por que no supor o cara reluta na hora de falar supuser? Por que fica estranho? Porque é uma construção que pra gente, a gente está tão acostumado em falar. Cara, se você supor que todos cumprirão sua parte. Se você supor, a gente está tão acostumado a falar isso. Que o puser, supuser soa muito estranho. Mas vamos arrumar a sentença. Se você consegue arrumar uma por uma. Faz aí. Como fica a F? Seria bom se vocês contivessem seus desejos. E a G? Eles se? Pensando no verbo ter. Verbo ter, eles tiveram. Se o verbo ter, eles tiveram. Na G, eles se? Entre tiveram. Contando piadas. Na H, faz a H aí. A polícia não. Verbo vir. Como fica? No pretérito. Verbo vir. A polícia não? Veio. Boa. Se vir, ele não veio. Intervir. A polícia não? Interveio. Há tempo de evitar o roubo. Mas os próprios lojistas, verbo ter, eles tiveram. Se o verbo ter, eles tiveram. Deter, eles detiveram. Boa. Os próprios lojistas detiveram os bandidos. Na I, isso só dará certo se você supor que todos cumprirão sua parte. Acabei de falar dele para vocês. Verbo pôr quando eu puser. Se o verbo pôr é se eu puser, supor, supuser. Isso só dará certo se você supuser que todos cumprirão sua parte. E na J, se o médico prever a doença e intervir a tempo, tudo se resolverá. Cara, você percebe que isso é uma sentença que falando, mesmo com o outro e tal, não é uma sentença que gera estranhamente. Fala, ai, credo, ele não sabe falar português. Ele falou se você supor, se o médico prever. Não. Mas, num contexto formal, eu vou me preocupar. Como fica se o médico prever a doença e intervier a tempo, tudo se resolverá. Então, muito cuidado com os verbos derivados de ter, ver, vir e pôr. Esses quatro verbos têm os seus derivados irregulares, assim como eles. Conjugo primitivo. Do primitivo, você vai para o derivado. Eu fiz uma grande aplicação, mas ainda não reavio o dinheiro investido. Tem um problema aí. Qual é o problema e o que justifica esse problema? Eu te falo no próximo vídeo. Já deu o meu tempo desse vídeo aqui. Vou abrir um outro vídeo para você. Te encontro já já. Até breve. Até breve.